Olá, boa tarde. A Polícia Militar realiza buscas a um detento da cadeia pública de bulhões em Resende. O homem cumpre regime semiaberto e não voltou para o presídio depois de um serviço realizado fora da penitenciária. As buscas acontecem em parceria com agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E um princípio de incêndio foi registrado na UPA de Tamoios, segundo o Distrito de Cabo Frio na madrugada. O incidente causou correria e pânico entre funcionários e pacientes. Através de nota, a direção da UPA de Tamoios informou que houve um curto-circuito no aparelho que realiza a medição da rede de gás hospitalar na sala amarela. O corpo de bombeiros e uma equipe de manutenção da unidade foram acionados e ninguém ficou ferido. E um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira em Penedo, localidade de Itatiaia. O crime aconteceu próximo a um ponto de ônibus na Avenida das Mangueiras, no centro. O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia e ninguém foi preso. E a PM apreendeu 580 pinos de cocaína e 105 trouxinhas de maconha nesta quinta em uma mata no bairro São José, em Búzios, após denúncia anônima. Neste caso também ninguém foi preso. Nós voltamos no intervalo do Brasil Urgente com as principais notícias no interior do estado. Não perca. Até mais.